Música O auditório Gulerpe na Universidade Federal de Santa Maria sediou o debate sobre a Lei Federal de Incentivo ao Esporte na manhã desta segunda-feira, dia 9 de julho. O evento foi promovido pelo Centro de Educação Física da UFSM e pela Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados com o apoio da Comissão de Educação, Cultura e Lazer da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O objetivo nosso aqui do Centro de Educação Física da Universidade é oportunizar os nossos alunos e a comunidade acesso a essas informações. Nós recebemos o desafio pelo deputado João Deli que é quem teve a iniciativa de fazer esse evento e não tivemos dúvida nenhuma em aceitar porque nós vemos que há algo bom a informação ensinar as pessoas como é que pode captar recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte é um instrumento importante que nós temos na captação dos recursos voltados ao esporte brasileiro. Nós não temos muitas leis que versam sobre o esporte mas essa é uma lei fundamental porque pega muito o terceiro setor a iniciação no esporte. Agora o acesso a ela não é tão simples e a gente tem tentado levar aí pelo país não só pelo estado, pelos municípios facilidades, como se fazer o projeto e como buscar a captação eu acho que isso é muito importante. Então é uma iniciativa sempre importante a gente debater ter mais conhecimento e as pessoas ligadas ao esporte possam tentar acessar um pouco mais os recursos que nós temos para o esporte. Os recursos estão em Brasília nós queremos formatar equipes para que de fato conseguimos avançar naquilo que é mais prazeroso captar esses recursos dentro do pressuposto dessa palestra importantíssima pelos palestrantes que nos honram hoje estar presentes hoje no auditório Gulerpe aqui na Universidade Federal de Santa Maria para que consigamos sim espraiar essas bondades de que tudo que nos oportuniza essa lei dê incentivo ao esporte. É importante a presença da Câmara aqui na Universidade e nesse evento que é o workshop da lei de incentivo ao esporte porque Santa Maria é uma cidade carente nas áreas de lazer, de esporte então a gente está junto aqui para ver como é que podemos fazer para elaborar leis e futuramente buscar mais incentivos lá em Brasília para a nossa cidade na questão do esporte e lazer na cidade de Santa Maria. Durante o evento, uma servidora federal explicou a lei de incentivo ao esporte. Também foram apresentados casos de sucesso de entidades desportivas que captaram recursos através da legislação nos últimos anos. A instituição proponente que tem interesse em estar apresentando o projeto de incentivo ao esporte primeiro momento ela tem que fazer o seu cadastro no site depois ela vai fazer uma apresentação do seu projeto ao Ministério do Esporte esse projeto vai entrar em reunião os membros relatores do Ministério do Esporte vão verificar a atuação do projeto os beneficiários após esse primeiro momento e a aprovação ele vai estar com a sua carta de que é apto a captar recursos que é a publicação do diário oficial dessa forma ele vai até as empresas que podem estar fazendo aporte financeiro nos projetos o projeto que ele vai estar vendendo é uma venda na verdade do projeto dele e ele vai estar apresentando esse projeto esportivo e a empresa pode aportar até 1% do imposto devido nos projetos esportivos pessoas físicas também podem aportar 6% nos projetos esportivos sendo que a pessoa jurídica que vai aportar 1% não compete com outros aportes enfim, se ela quiser aportar 1% no esporte e 6% na cultura não tem problema nenhum e elas não competem entre si e o proponente ele pode ter mais de um patrocinador em um único projeto então ele pode ter 10 patrocinadores vamos supor que ele tenha um projeto aprovado para captar 200 mil reais ele pode ter 20 aportes dentro desse projeto isso não tem problema nenhum sendo que as instituições que vão fazer essa desculpa, as empresas que vão fazer esse aporte elas tem que ter o seu lucro baseado baseado no lucro real então isso também tem que ser levado em consideração a coordenadora de projetos do Ministério do Esporte afirma que a maior dificuldade na captação de recursos através da legislação é o desconhecimento de alguns proponentes ao venderem os projetos e de alguns empresários por não compreenderem o funcionamento dos incentivos fiscais no Brasil mas ela afirma que a utilização da lei de incentivo ao esporte é um bom investimento para as empresas e é muito bom para a empresa é muito positivo é muito mais positivo o aporte financeiro em projetos esportivos tendo em vista que esse recurso de qualquer forma ele vai ter que ser devolvido para a União o imposto de renda vai ter que ser devolvido para a União no entanto ele vai direcionar esse dinheiro para o esporte então assim, ele vai conseguir enxergar onde está indo o dinheiro dele onde está sendo executado onde está sendo feito então acho que é muito mais positivo e muito melhor para o patrocinador fora que ele tem a mídia espontânea ele tem a sua divulgação ele tem o seu nome ligado a uma instituição que trabalha com vulnerabilidade social então tudo isso eu acho que é muito mais positivo do que negativo e o maior empecilho é esse mesmo é falta do conhecimento mesmo do domínio dos incentivos fiscais no Brasil como um todo não somente da lei de incentivo ao esporte e até a próxima Obrigado.